A infestação de escorpiões é grande. Em Espírito Santo do Pinhal, os agentes do Centro de Zoonoses e Departamento de Serviços Urbanos tiveram que realizar uma operação especial no cemitério da cidade. Em apenas uma semana, foram capturados 615 animais. Em Andradas, a situação também está complicada. Segundo os moradores da Rua Professor Dávila, próximo aos bueiros, já foram encontrados mais de 20 escorpiões em poucos dias. O escorpião, a gente nota que nos últimos anos, ele teve um aumento considerável, sim, aqui no município de Andradas. A gente tem também informações de vários outros municípios também que têm aumentado, mas aqui em Andradas, a realidade nossa é essa mesmo, tem aumentado muito. A predominância na nossa região é o escorpião amarelo, um escorpião mais venenoso. Então, a mensagem que a gente passa à população é uma mensagem de cuidado. O escorpião, quando pica alguma pessoa, é porque essa pessoa encostou, chegou até o escorpião. Porém, quando a pessoa vai mexer com algum entulho, onde tem papelão, telha, tijolo, madeira, todos esses locais são propícios para a proliferação do escorpião. Então, é necessário ter o máximo de cuidado possível nas residências, nos quintais, eliminar todo o entulho e sempre tomar cuidado onde vai tocar, onde vai colocar a mão. Geralmente, o acidente escorpião, ele acontece mão e pé. Então, quando a pessoa vai colocar algum calçado, sempre está olhando dentro desse calçado. É um lugar que ele gosta de se esconder. Roupa, às vezes, pendurada, o pessoal que trabalha, às vezes, usa a mesma roupa nos dias de trabalho. Então, quando vai colocar essa roupa, procurar estar olhando, tomar o máximo de cuidado, que é onde acontecem os acidentes. No ano passado, o setor de vigilância em saúde recebeu denúncias sobre a presença de escorpiões, principalmente na região do bairro Jardim Nova Andradas. Quem encontrar esse tipo de animal peçonhento deve informar o setor. E se caso for vítima de picada, procurar as unidades de saúde. Faz também, reforça, as pessoas donam de terrenos, terrenos baldios, às vezes a pessoa acumula algum material lá, fazer essa checagem, evitar o máximo possível. Porque a realidade, o serviço hoje que a gente faz é de orientação. O inseticídio é recomendado onde tem quantidade de insetos. Às vezes, vamos supor, tem muita barata e a barata é a fonte de alimento para o escorpião. Então, tem bastante barata atrás do escorpião. Então, a detetização é no sentido de eliminar a cadeia alimentar dele e, com isso, está afastando ele das residências. Então, é válido fazer uma detetização para matar a barata. Agora, a detetização para matar o escorpião, isso não é válido, porque o hábito dele é noturno. Então, na hora que a pessoa faz a detetização, ele está se escondido, ele está alojado. E, quando ele sai à noite, que ele percebe esse inseticida, ele não passa onde tem o inseticida e ele acaba sobrevivendo à questão da detetização. O que é que a pessoa faz a detetização?